Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A produção de um teste rápido para identificar o vírus Zika foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E ao vivo o repórter Ney Pereira, que está aqui comigo, traz as informações. Olá, Ney. Olá, Zé Luiz. O teste foi desenvolvido pela Fiocruz Biomanguinhos, que pertence ao Ministério da Saúde e uma empresa norte-americana e deve estar disponível na rede pública de saúde no prazo de 30 dias. O kit diagnóstico identifica o vírus no sangue de quem já teve o Zika ou tem a doença no prazo de cerca de 20 minutos. A Fiocruz estima que possa produzir cerca de 40 milhões de testes por ano. E essa produção vai representar uma economia para o Ministério da Saúde, já que custa bem mais barato do que o produzido por uma empresa comercial. Até setembro, o Brasil havia registrado 1 milhão e 400 mil casos de dengue, 236 mil de febre chikungunya e 200 mil de zika. Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Zé Luiz? Obrigado pelas informações, Ney Pereira. Bom trabalho por aí. E o Ministério da Saúde vai abrir nesta semana mil vagas para profissionais brasileiros no programa Mais Médicos. A intenção do governo é substituir 838 vagas ocupadas hoje por profissionais cubanos e repor 166 cargos de médicos que desistiram do programa. O edital tem como novidade os postos mais atraentes e também 15 dias de oportunidade de permuta dos selecionados. Então, selecionados 1.004 médicos, são 1.004 vagas, eles poderão, entre eles, fazer permuta de localização. De modo que o médico fique no lugar onde ele deseja estar e, com isso, permaneça, se integre na comunidade e cumpra o papel do médico da família, que é conhecer efetivamente aquelas pessoas das quais ele está responsável pela saúde. Faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio. O presidente Michel Temer falou hoje para uma plateia de empresários, em seminário na sede da Confederação Nacional da Indústria. Temer disse que a recuperação da confiança na economia vai resultar na geração de empregos. O presidente destacou que o governo está desmontando um ciclo perverso na economia e uma das medidas tomadas é a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. O padrão de despesas que se consolidou nos últimos anos é insustentável. Daí a necessidade de estabelecer um limite geral para o orçamento. E não fizemos mais do que aquilo que é necessário. Quando nos reunimos com o ministro Meirelles, com o ministro Moreira Franco e outros tantos membros do governo, todos concluímos que é preciso começar, por assim dizer, cortando na carne. Portanto, limitar os gastos do poder público. Há o fundamento equivocado, e sobre ser equivocado, talvez não verdadeiro, de que isto vai prejudicar setores importantíssimos do país que dizem respeito, basicamente, aos direitos sociais, como saúde e educação. E é interessante, daí combinei com o Meirelles, o Meirelles e o Diogo fizeram, organizaram um orçamento para 2017, aplicando a PEC do teto dos gastos públicos, como se ela já tivesse sido aprovada. E ao fazê-lo, podem examinar o orçamento, ao fazê-lo, nós aumentamos as verbas para saúde e educação. No mesmo evento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma da Previdência é fundamental para equilibrar as contas públicas nos próximos anos. Os fundamentos já estão estabelecidos, já começam a estabelecer, devemos crescer em 2017, não temos dúvida disso, não será um crescimento exuberante, mas será sólido, e depois crescimentos maiores nos anos seguintes, que serão muito fortalecidos, exatamente pelas medidas de aumento de produtividade e de reformas fundamentais da economia que estaremos fazendo nos próximos dois anos. Em resumo, nós esperamos entregar este país daqui a dois anos em condições de um crescimento sustentado, mais forte, em percentuais mais elevados, um PIB potencial crescendo acima de 13% nos próximos anos, um país que tenha condições, de fato, de viver sem o medo de crise permanente. Falar agora sobre prestação de serviços. Entre janeiro e setembro deste ano, os recursos para abastecimento emergencial de água da Operação Carro-Pipa Federal subiram 14% em relação ao mesmo período de 2015. Foram cerca de R$ 778 milhões. Os carros-pipa atendem 3,7 milhões de pessoas e tentam minimizar os prejuízos causados pela seca prolongada em algumas regiões do país. Atualmente, quase 7 mil caminhões atendem 827 municípios em oito estados do Nordeste, além do Norte de Minas Gerais. E foi prorrogado para o dia 21 de novembro o prazo final para o pagamento dos tributos dos empregados domésticos referentes ao mês de outubro, feito por meio do E-Social. O prazo venceria ontem, mas segundo a Receita Federal, problemas no sistema impediram que alguns empregadores imprimissem o boleto para efetuar o pagamento. O programa de regularização de ativos no exterior, a repatriação, recebeu mais de R$ 46 bilhões. A Receita Federal informou que dos R$ 50,9 bilhões declarados no programa de repatriação de recursos do governo federal, R$ 46,8 bilhões em multas de regularização e imposto de renda foram efetivamente pagos pelos contribuintes. Sete contribuintes respondem por cerca de 99% da diferença de R$ 4,153 bilhões entre o total declarado e efetivamente pago. A Receita Federal informou que começou hoje a realizar os procedimentos fiscais e fazer a cobrança dos valores devidos. A partir de hoje, nós iniciamos um procedimento de fiscalização para verificar a veracidade dessas informações e cobrar desses contribuintes o imposto de renda devido, já fora do programa, o imposto de renda normal, se for pessoa física, R$ 27,5 bilhões, mais a multa de ofício. O prazo para regularização de ativos no exterior foi encerrado no último dia 31 de outubro. Os contribuintes que declararam e não fizeram o pagamento estão excluídos do programa e para regularizar os recursos mantidos no exterior, terão de fazer o recolhimento do imposto de renda e pagar multa de regularização que pode chegar a 150% sobre o imposto devido e também poderão responder na justiça por falsa declaração. Se for o caso, representação fiscal para fins penais, se houver algum intuito de fraude e tudo mais. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.